Diz-me, diz-me, minha mãe, a tristeza desta hora, quantas douras eu te custei e te dei pela vida fora. Diz-me, se quando dormia, nesse teu colo divino, a tua alma não podia, adeus pelo teu menino, diz-me tu, que me juraste. Meu vaso, minha raiz, quantas lágrimas choraste. Com as loucuras que fiz, quantas lá achaste. Com as loucuras que fiz, todas as douras do passado e do presente também. Com as loucuras que fiz, todas as douras do passado. Com as loucuras que fiz, todas as douras do passado. Com as loucuras que fiz, todas as douras do passado.